Termo de depoimento número 37 que presta Marcelo Bahia Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que confirme se esses são seus defensores e ainda se tu estás aqui presente de forma voluntária e espontânea para depor em face do Ministério Público Federal no procedimento que diz respeito ao acordo de colaboração premiada celebrado com base na lei 2850 de 13. E indago ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo do teu depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados pela sua defesa. São as defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou pedir por favor que tu fale sobre o anexo 15.1, pagamentos a consultor recomendado por agente público. Eu te peço que tu confirme o conteúdo do anexo que tu encaminhaste, que a tua defesa entregou ao Ministério Público Federal e depois explique o conteúdo dele, por favor. Perfeito, confirmo o conteúdo. O Melim, eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz Eduardo Melim de Carvalho. Obrigado. Minha relação com ele começou no início do governo Lula, quando ele passou a ser diretor do BNDES. Desde aquela época, eu estava começando na construtora, como presidente da construtora. E a relação, eu comecei a construir uma relação com a diretoria do BNDES naquela época. E Melim fazia parte dessa diretoria. Eu comecei a ter uma relação com ela, com ele. Bom, essa Melim acabou ocupando vários cargos, BNDES, Ministério da Fazenda, como o chefe de gabinete, secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda. Depois voltou e sempre ele estava numa área que envolvia a questão dos créditos de exportação. As negociações do crédito de exportação. Ele, durante todo esse período, nunca houve, que eu saiba, nenhum pedido da parte dele, nenhum oferecimento da parte nossa, nenhuma vantagem devida. Obviamente que durante todo esse período, ele era muito favorável à questão do crédito de exportação, por convicção. E ele ajudava muita gente. Foi uma relação de confiança que foi criada. E ele ajudava muita gente a dar aquele embasamento técnico, a passar o mensagem. Você, olha, está tendo esse problema, vocês vão precisar melhorar isso, vão precisar melhorar aquilo. E durante todo o período, ele sempre foi... Eu não tenho conhecimento nenhum, como falei. Aí, teve apenas mais. E durante todo esse período, apesar de ele ter relação com os nossos diretores envolvidos na questão do crédito de exportação, como a relação tinha começado comigo, ele vira e mexe, até comentar, pô, Marcelo está ausente, vamos lá, aquela história... Na verdade, ele queria estar comigo e reforçava alguns temas comigo, que ele conversava com o diretor, e só para saber se o diretor estava transmitindo adequadamente. Bom, e eu tinha... Numa dessas conversas, que foram... As conversas, em geral, eram pedidas por ele, através do meu diretor. Essa, necessariamente, eu não sei se foi pedida exatamente para isso. Mas, numa dessas conversas, ele estava na fazenda, nessa época, ele estava com o chefe de gabinete do ministro de fazenda, e ele... Olha, Marcelo, veja se vocês... Acho que bom, vocês contrataram o Álvaro, não sei exatamente o termo que ele usou, mas ele me deu o cartão, na época do Álvaro... Álvaro Luiz Vereda Oliveira, de um assessor. Parece que era alguém que já tinha trabalhado com ele, ou ele tinha trabalhado com... Tinham sido sócios antes, alguma coisa. Mas ele falou, olha, ele pode ajudar você. Obviamente, ele não falou nada. E, obviamente, que o pedido desse vindo, de alguém que pode... Ele dizendo, olha, essa pessoa pode ajudar você na questão das aprovações do crédito. É bem, é óbvio que isso podia ter sido um pedido porque o cara era bom, tecnicamente, e também pode ser um pedido porque o cara vai fazer lobby. Você não pergunta, nem a minha relação de confiança que eu construí com ele, não permitia esse tipo de dúvida. Eu peguei o nome, avisei a Maméri que era o diretor, e falei, Maméri, que era o diretor a quem o crédito de exportação se aportava. Maméri, eu tive um milímetro, recomendou que se contratasse essa pessoa. Bom, é bom contratar. Avalie aí como é que você contrata ele, porque eu acho que vai ajudar. De uma maneira ou de outra, seja por lobby, seja tecnicamente, por alguma razão. E você, cabe depois avaliar depois. Mas contrate, e aí faça as avaliações com o tempo. Se o cara vai ser útil ou não. Essas coisas ficam subentendidas. Você nunca tem a certeza na dúvida. Você contrata e depois verifica como é. E eu não acompanhei mais esse assunto. Ou seja, eu orientei a contratar, recomendei a contratar e disse, olha, contrate e veja com o tempo. E parece que depois eu fui informado, essa relação continuou. Você fez um contrato de consultoria, normal. Eu acho que as pessoas que conviveram com o Álvaro, nossa, que com certeza estão fazendo suas próprias ações, elas podem ter um feeling maior se, na verdade, essa relação tendeu ao lobby, tendeu ao tráfico de influência, ou tendeu ao cara ter uma competência técnica. Eu acho que quem vai poder dizer isso é o pessoal que lidou com ele no dia a dia. Porque eu, realmente, depois dessa minha orientação, não acompanhei mais o assunto. Tá. Mas, Marcelo, tu tinha encontro de trabalho, enfim, com o Luiz Melino. Depois dessa contratação, essa relação, ela ficou mais azeitada? Ela ficou melhor? Ela piorou? Teve algum problema, alguma dificuldade que foi resolvida? Ou seja, fluiu melhor a negociação? Não, eu, olha, eu, no meu nível, a relação com o Melino mudou nada. Tá certo? É por isso que eu estou dizendo. É óbvio que as pessoas que estão no dia a dia percebendo a questão dos entraves, podem perceber se o Álvaro ajudou ou não a dizer. A única coisa que realmente me chamou a atenção, eu já estava preso quando eu fui fazer a colaboração, se você me perguntar assim, eu achei o valor alto. Quando eu vi que o valor era 12 milhões de reais, eu acho que você pagar 12 milhões de reais para um consultor ajudar vocês com embasamento técnico de crédito à exportação, eu acho alto. Agora, a pessoa, e com certeza, como eu sei que todos os nossos integrantes estão colaborando, as pessoas vão poder dizer com maior precisão. Na minha relação com o Melino, isso não alterou nada e também foi o único pedido que ele fez em todo esse tempo. Só para esclarecer, na época ele era chefe de gabinete do Guido? Na época ele era chefe de gabinete do Guido, porque na fazenda ele foi secretário de assuntos internacionais e chefe de gabinete. É importante entender que o secretário de assuntos internacionais, ele senta no COFIG, que é onde se discute a questão do crédito. Então, apesar de que eu disse, todos os nossos créditos tinham embasamento técnico. Agora, era importante a gente ter pessoas lá que nos avisassem, ó, você vai ter problema aqui, você vai ter problema lá, você precisa desse tipo de garantia. Agora, não era nada aprovado lá sem o embasamento técnico. E essa reunião, ela foi chamada a pedido dele, né? Em geral, as reuniões, quando eu tinha com ele, porque eu não fazia, eu, apesar de que eu passei a relação, eu não fazia, eu não precisava. Mas, em geral, era ou o Maméri ou o João Carlos Nogueira que dizia, ó, Marcelo Melim, está querendo estar com você novamente para reforçar aqueles pontos. Ou seja, ele estava conversando com nossos diretores e, muitas vezes, queria ter certeza que tinha meu respaldo, que eu estava. Então, em geral, essas reuniões eram solicitadas por ele. E eu, desculpa, só para avançar, eu só não entendi uma coisa aqui. Qual era a necessidade de ele saber que o teu diretor tinha o teu respaldo? Por quê? Porque, querendo ou não, é uma... Está dentro de uma gestão de uma empresa, com o presidente, dos diretores abaixo, que deve realizar uma... É, é porque, na verdade, é o seguinte, ele, na verdade, e que eu saiba, ele nunca fez nada, esse pedido aí tem que ser verificado, mas ele nunca fez nada disso. Agora, ele ajudava muita gente com essas informações e a pessoa quer sempre saber, porque o que é que umas... Veja bem, lembrando que a relação dele tinha começado comigo, é diferente de outra pessoa cuja relação não começou comigo. Então, ele me envia, inclusive, eu que apresentava a ele. E o problema do crédito-exportação é que, e tem essa questão com o outro consultor adiante, é que as pessoas responsáveis pelo crédito-exportação na empresa mudavam muito. E aí, na verdade, como elas mudavam, essas pessoas que ajudavam a gente estavam sempre com novos padrinhos dentro da empresa. E vira e mexe, eles mandam... No caso dele, e de um ou outro consultor que a gente tinha, eles tinham a mim sempre como uma referência, porque era uma relação antiga. Então, vira e mexe, eles queriam saber se eu sabia que ele estava ajudando a gente. Não que estava fazendo nada disso, mas se ele estava ajudando de uma maneira assim, aquele tratorar, ajudar, por exemplo. Muitas vezes, não é que você seja ilícito ou não, mas, por exemplo, você tem uma pauta de coisas para entrar em uma determinada reunião. O fato de você poder, ele pode priorizar o nosso crédito para entrar, porque senão poderia ser a 60 mias. Por exemplo, muitas vezes, a gente tem que, para aprovar um crédito, o cara tem que receber um ministro de outro país. Aí você liga, às vezes, para um ministro aqui, e você diz, o ministro de tal país, pequeno, quer estar com... Isso, o Brasil, não daria atenção. O Melê ajudava isso, esse tipo de coisa, e muitas vezes, ele... Eu sentava nessas reuniões, e ele dava, mais ou menos, um resumo. Ó, Marcelo, ele queria saber se tudo aquilo, essa relação... Eu sabia. porque um dia podia vir um pedido desse, ou lá na frente, ele podia sair do BNDES, podia... podia querer... que eu achasse o programa para ele. Alguma coisa dessas vezes. Nunca foi falado. Mas eu estou dizendo, esse tipo de relação não é incomum. Não é incomum. É aquilo que eu sempre digo. Você cria relação, seja no privado, seja no público, muitas vezes, apesar de não ser... Se cria uma expectativa. Obviamente que o cara também... O Meli acreditava no crédito por convicção. Era fácil, porque era uma coisa que ele defendia por convicção, e ele passou a ter uma relação de confiança, e essa relação de confiança pode... gerou aí... Por exemplo, nenhum contrato com o amigo dele, pode ter feito isso lá na frente, mas nunca... Nunca houve, fora essa questão do contrato, nenhuma outra questão. Claro. Estou frilando aqui no meu ponto. O objeto da reunião, por quê? Você veio para a reunião, você conversa várias amenidades, e depois, ah, então tá, eu vim aqui para... Tinha um objeto essa reunião? Não. Não, essas reuniões nossas, em geral, era com isso, ele pegava... Ele fazia quase assim, um... Lógico, a todo momento, tinha um grande tema do momento no crédito de postação. Era um financiamento que estava sendo discutido, alguma coisa... Sempre tinha, um grande tema. Mas tinha toda uma série de coisas, aí ele falava, e ele também me ajudava, eu estou com a história também, muito, como é que os problemas poderiam ter a ver no FGE, como é que a gente... Por exemplo, como eles sabiam, muitas vezes, da minha relação, do meu acesso ao ministro, ao presidente, presidente, então, o que é que eles queriam saber? Que, muitas vezes, eles passavam para mim, ó Marcelo, essa é a linha, tá? Que ele estava trabalhando internamente para eu também reforçar essa mesma linha. Isso, por exemplo, é muito visto nos e-mails que, por exemplo, a outra consultora fazia para a gente. Então, ela mesmo, era um e-mail, era informações internas, como ela estava conduzindo as coisas para o governo, e ela buscava em mim um apoio para em cima também eu falar a mesma coisa. Porque, por exemplo, essa questão do crédito, às vezes, tinha problema de limite de países e tinham ideias técnicas que, muitas vezes, eram enterradas. Então, eles pediam esse tipo de apoio. Perfeito. E o senhor recomendou a quem, o ponto da taxa? Eu devo ter falado com o Améry ou com o João Carlos Nogueira, um dos dois. Provavelmente, eu falei com os dois em algum momento, um ou outro. Porque o Améry era o líder João Carlos Nogueira e os dois era o responsável por apoiar o esperto de exportação. Foi o que é o que é o que é? Vou ter encerrado o que é o de depoimento número 37.